Mônica Novaes agora me chamando no Balanço Geral, é golpe que não acaba mais, né? É golpe que não acaba mais. A Mônica acompanha aí a situação de criminosos que se passavam por funcionários de bancos para aplicar golpes. Como que funcionava esse golpe aí, Mônica? Boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares. Excelente tarde aí pra quem tá acompanhando a gente no Balanço Geral. Aquele velho golpe, a gente fala muito nisso, né? Liga pra pessoa, hoje todo mundo tem conta em banco, se faz passar aí por um funcionário, um gerente, fala que tá tendo aí algum problema com uma transferência e acaba estimulando a pessoa a instalar no próprio aparelho eletrônico, seja um tablet, seja um celular aí, um sistema que vai permitir total acesso, viu? Nesse caso, os criminosos agiam no estado de São Paulo, onde uma pessoa foi presa, foram cumpridos aí dois mandados, também de busca e apreensão, e a vítima era aqui de Goiás. Foi um prejuízo de 96 mil reais. Mas pra entender direitinho, né? Como é que funcionava esse golpe, até fazer alerta pra quem tá nos assistindo, eu converso agora com a delegada, a doutora Marcela Orsay. Boa tarde, delegada. Muito obrigada. Vamos explicar direitinho, delegada. Eu, você, qualquer um que tem conta num banco, corre o risco de cair num golpe dele. Boa tarde, boa tarde, Luar. Sim, a situação que acontece é a enganação que esses criminosos fazem com essas vítimas. Normalmente, uma ligação telefônica ou um SMS falando, existe uma compra suspeita na sua conta, entra em contato ou faz uma ligação e pergunta se você reconhece aquela compra, a pessoa já fica desesperada por si, já é o início do golpe, ela fica desesperada e ela quer solucionar a questão. E a pessoa fala, vamos instalar um procedimento de segurança na sua conta pra que seja aí resolvida a situação. Nesse momento, ele indica um link pra vítima, a vítima instala ali, naquele momento no seu celular, uma aplicação de acesso remoto e o acesso remoto, ele dá acesso ao criminoso a todo o aparelho da vítima. E nesses casos aí, principalmente, ao dispositivo bancário, ao aplicativo bancário. E ali ele faz transações dentro do aplicativo, quaisquer tipos de transações e nesse caso dessa vítima, nesse caso de hoje, dessa prisão, foram R$ 96 mil de prejuízo. É um dinheiro que dificilmente essa vítima vai recuperar. Agora, vamos tentar explicar aí pra população, banco não faz esse tipo de contato, não pede pra instalar nada, como é que a gente pode se prevenir? Primeiramente, conheça o banco do qual você é correntista. É correntista de banco digital ou de banco que tem unidade física? Conheça o seu banco, entre no site do seu banco, veja o que o seu banco, todo o banco tem ali sua cartilha de segurança, os bancos trabalham aí com essa central de prevenção de golpes. Então, verifique. Normalmente, a primeira informação que o banco dá é que eles não entram em contato por telefone, que eles não mandam SMS pedindo informações ou mandando clicar em links e, principalmente, que não é pra instalar nenhum aplicativo, seja aplicativo bancário fora das lojas oficiais, dos aparelhos telefônicos ou quaisquer outros aplicativos que deem acesso aos criminosos. Não fazendo isso, a vítima, a pretensa vítima, ela já tem 99% de chance de não cair num golpe como esse, que é o famoso golpe da mão fantasma. E aí, né, pra casos daqueles bancos em que a pessoa já tem um gerente, onde existe essa comunicação virtual, respira fundo, fica tranquilo antes de pensar que está tendo um prejuízo e tenta ela entrar em contato com esse gerente. Isso, exatamente. Nós até falamos aqui com o Luares, acho que semana passada, esses casos são muito frequentes, a gente tem falado bastante com vocês. Chegou o SMS dizendo, houve uma compra suspeita na sua conta, reconhece? Resfria a cabeça, como você disse, entre no aplicativo do banco, verifique se essa compra foi feita lá. Normalmente, 100% das vezes não foi feita, só que esse desespero, somado à ligação do falso gerente, somado à instalação de um aplicativo de segurança, ele coloca a vítima ali numa espiral de golpe, de enganação, que ela acaba, sim, dando acesso a esse criminoso e perdendo aí muitas vezes. Hoje o golpe foi, culminou aí no prejuízo de 96 mil reais, mas nós já tivemos casos que a pessoa perdeu todos os seus investimentos e foram feitos até empréstimos de altos valores nas suas contas. Delegada, muito obrigada pelas informações e lembrando, Luares, que daqui a pouquinho eu volto aqui da delegacia com a doutora Marcela para falar de outros casos de golpes aí, golpes cibernéticos. E, como a gente comentou aqui, na hora a gente fica naquela pressa de tentar resolver o problema, é manter a calma, é tentar ver se aquilo realmente está acontecendo e jamais aceitar esse tipo de ligação, jamais instalar links sem ter certeza de que você está em contato com alguém do seu banco. Pois é, e é justamente na pressa que o bandido acaba convencendo a pessoa a realizar o que ele está pedindo, não corre agora, você tem um prazo, você tem que fazer isso rápido, é assim que o bandido convence a pessoa a cair no golpe. Obrigado, Mônica, daqui a pouco eu volto a falar com você.